Música Me fala uma coisa, quantos filhos você tem? Eu sou mãe de sete, mas na realidade eu só tenho três. E os outros quatro? Faleceu? Foi. Você achou falta de alimentação? Com certeza. É muito difícil, né? É. Só quem tá dentro da tua vida que sabe, né? Nós não temos como não chorar junto. Música Música